...que é a relação do Estado de Assuno com o Governo, com o consenso. Portanto, esse problema se inclui, de certo modo, resolvido. Mas o que é que este discurso... Este discurso é uma espécie de continuação em que o Estado de Assuno tem dito ao longo dos últimos tempos que não teve grandes fatores de inovação. Aliás, talvez tenha faltado um pouco de foco, talvez por ser longo, mas ainda assim diz-nos qualquer coisa e qualquer coisa com clareza. Primeiramente, na forma como liga a questão do consenso da alternativa e responde ao Presidente da Pública. Podia haver a expectativa de ser uma resposta mais dura, mais forte, como, por exemplo, o Carlos Guilherme fez ontem, não tem como o Carlos Sérgio fez aqui em toda a sua empresa hoje já, mas dá um modo para preservar a relação institucional do Partido Socialista e do Líder da Altação da Pública. Então, já se optou de uma via mais lograda. Ainda assim, chama a atenção que o Presidente da Pública não pode ligar que as eleições vão sempre, o nome do professor Guilherme, é muito assim e se faz com aquilo, é que há sempre alternativa. E que a alternativa é um novo consenso. Agora, se isso é o que responde, acaba de ser um problema, está-se adjacente à afirmação do líder da oposição, ou do líder da agente, para usar a outra expressão, que é, então, já se diz que, com ele, o PS vai cumprir todos os compromissos, com a troika, e depois diz também, mas vamos negociar. Mas há uma questão decisiva, que isso não for possível negociar. O PS está disponível para romper os compromissos, como o Presidente do Santos chamou a atenção no discurso de abertura do Congresso, em Minas, da Distrital, da Seleção da Abertura, e o PS é capaz de dar espaço. Não sabemos, então, já se como, eventualmente não tem resposta, porque não é fácil para alguém que der a oposição de dar essa resposta. E depois há um novo consenso. Então, o Jesus chamou a atenção que há um novo consenso, um novo pacto social, e depois se divulgou os presos, no caso dos cristãos, os lasqueiros, os cerdos, que fazem parte desse novo consenso. Mas há um dos exemplos, e isso é uma forma de...